Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal que mostra que o Bitcoin está buscando uma reação, mas ainda enfrenta muitas dificuldades. Vou mostrar isso no vídeo de hoje. E não se esqueça do like do professor para ajudar na divulgação das análises on-chain. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar a gente no Discord e também no Telegram. Veja aí pessoal, o volume do Bitcoin caiu nesta semana em 12%, neste exato momento está na casa de 22 bilhões de dólares. Então ainda não mostra para a gente uma recuperação plena, mostrando que vai ter muita batalha durante esta semana. Eu sempre mostro para vocês as zonas de suporte e resistência e a gente continua preso nessa onda aqui, tá certo? Então o maior suporte formado está na casa de 57 mil e 400 dólares e a gente tem como resistência maior agora na casa de 71 mil dólares. Ficar de olho porque tanto chegando nesse preço quanto nesse, talvez sejam boas zonas de negociação, tá bem? Quando eu olho aí a saúde da rede, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que dois sinais estão apontando em uma direção, dois sinais estão apontando para o outro, mostrando uma certa incongruência nos dados da rede, tá bem? Então primeiro observando aqui o número de transações, a gente realmente parece que formou um fundo aqui, tá vendo? Parece que vai recuperar, mas essa semana caiu. Caiu aí de 582 mil para 551 mil transações, então tem uma queda aí de 5% no número de transações. A mesma coisa a gente tem observada, uma recuperação no número de endereços ativos, mas tanto os endereços ativos quanto os endereços novos confirmaram o fundo mesmo e estão em recuperação, tá? Então nós tivemos um aumento aqui de 9% no número de endereços ativos, saiu de 666 mil para 726 mil endereços ativos. E o que mais me chamou a atenção essa semana foram os novos endereços, endereços novos aí, o pessoal novo chegando na rede. Eu tinha falado na semana passada que eu imaginava que estava formando um fundo duplo aqui e parece que está se confirmando, nós tivemos uma disparada aí, agora está com 319 mil carteiras sendo abertas diariamente, um aumento de 22% só essa semana. E por que eu não confirmo que realmente está melhorando a rede? Porque nós temos um probleminha aqui justamente no Hash Rate, que mede a capacidade dos mineradores atrás dos seus Bitcoins. Então veja que na mineração nós tivemos uma queda aí de 580 exahashes por segundo para 553 exahashes por segundo. Então nós temos uma queda aí de 5%, certo pessoal? Isso também ainda está preocupante porque, obviamente, o Hash Rate, ele é o de todos os indicadores da saúde da rede, é o que está mais correlacionado com o preço. Então enquanto ele não se recupera, fica preocupante. Sobre os indicadores, o que a gente tem que observar então agora? Primeiramente, a reserva de Bitcoins nas exchanges, veja que enquanto ela veio caindo aqui, o preço veio subindo, certo? Depois uma estabilidade, caiu e agora ela começou a subir novamente, principalmente na Coinbase Pro, tem entrado muito Bitcoins lá também, e da semana passada para essa semana, saiu de 2.825.000 para 2.841.000. Então nós tivemos um aumento aí, uma entrada essa semana de 14.000 Bitcoins novos. Então vamos ficar atentos a isso daí, porque, obviamente, aumentando o número de Bitcoins nas exchanges, a gente tem aí um aumento da oferta, então acaba pressionando o preço para baixo, está bem? Se pressionar o preço para baixo, o que a gente tem que ficar de olho? Como eu falei para vocês na semana passada, observando o preço realizado por idades aqui, olhando principalmente como nós estamos em um período de full market, você observa quem? Os short-term holders, ou seja, você observa qual o preço médio dessa galera, o preço realizado dessa galera que compra aí de zero até seis meses. Então veja que nós temos duas turminhas que já estão no prejuízo, que é o pessoal que compra até um mês e o pessoal que compra até três meses, e nós temos aqui o último suporte do pessoal que compra até seis meses, que está em 60.000 dólares. Então, se recuar um pouco o preço, talvez seja uma boa posição para entrar na região de 60.000 dólares, está bem? Olhando aqui o indicador de bull, bear market, está vendo? Nós observamos o quê? Que quando ele está acima de zero, nós estamos durante o bull market, ele considera, está vendo? E quando está na zona abaixo de zero aqui, desse indicador, então significa que está no bear market, está no azul claro, nós estamos no bear market, está no azul mais escuro, no extremo, bear market. O que nós estamos vendo nesse exato momento? Nós estamos vivendo já o bull market, como foi falado. Está bem parecido com 2016, está vendo? Que a gente ficou um bom período na região de bull market, está bom? Só que nesse exato momento, me parece que está caminhando em busca do zero. Então, a gente tem que ficar atento com isso, porque ele tem força para ir, sim. Ele pode vir recuar até o zero, buscar o zero aqui tranquilamente. Nesse exato momento, então veja que nós estamos aqui na casa de 0,17. Ele pode sim buscar lá próximo de zero, ou seja, ele pode cair mais um pouco aqui e buscar o zero para depois retomar a sua alta, está bem? Eu sempre coloco para vocês também o múltiplo de morais. Ele está aqui em 0,95 neste exato momento. Normalmente, quando ele chega na casa do 0,9, é uma entrada, né? Uma entrada de preços está na região quando ele chega em 0,9 aqui. Pode vir buscar um pouco mais abaixo, não duvido que isso possa acontecer. Então, vou ficar atento no mercado essa semana para ver o que pode acontecer. Então, meus amigos, observando aí os dados on-chain, o que a gente percebe é uma certa incongruência. O mercado ainda não mostra força para poder subir, buscar novas altas. E sim, creio que ele pode sim ter uma pequena correção a curto prazo aí, buscar um fôlego na casa dos 60 mil dólares para depois voltar a subir, está bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês mandem muito bem e nos vemos na semana que vem.